Música Nessa semana nós lemos a Parashah Vayri, a última Parashah do Sefer Bereshit e a Parashah fala da morte de Jacob Avino, o nosso último patriarca e antes do falecimento dele, ele chamou o filho dele, o Yosef que era o vice-rei do Egito e ele falou, por favor, me promete que você não vai me enterrar aqui no Egito me promete que você vai me enterrar na Mearata Marpelah junto com meu pai, com meu avô lá na terra de Israel e o Yosef, ele prometeu para o pai dele a grande pergunta aqui, será que o Jacob não confiava na palavra do Yosef? por que tem que prometer e não era suficiente ele falar, olha pai, eu te dou a minha palavra que eu vou te enterrar na terra de Israel os nossos sábios respondem, não é nenhuma falta de confiança do Jacob no Yosef o Jacob ele sabe que não vai ser uma coisa simples esse pedido que o Yosef ele vai ter que fazer para o faraó o faraó ele é o dono de todo o Egito, o Yosef ele é o vice-rei mas ele está abaixo do faraó e com certeza o faraó não ia gostar desse pedido de enterrar o Jacob na terra de Israel e assim realmente aconteceu os nossos sábios falam que o faraó ele não gostou nem um pouco do pedido ele achou uma ofensa, o Jacob não querer ser enterrado na terra do Egito e ter pedido para ser enterrado na terra de Israel mas o Yosef conseguiu convencer o faraó falando, olha faraó, é verdade, eu concordo com você mas eu prometi para o meu pai que eu ia enterrar ele lá na terra de Israel e agora eu preciso cumprir a minha promessa o Midrash ele explica que não foi tão simples assim a conversa a conversa foi muito tensa, foi muito dura o faraó ficou muito bravo e ele virou para o Yosef mesmo quando o Yosef falou que ele tinha prometido para o pai dele o faraó ainda insistiu, falou desculpa, eu sei que pela lei judaica vocês podem anular uma promessa então eu quero que você junte três sábios do povo judeu e você faça a anulação da tua promessa e o Midrash fala que o Yosef, ele falou para o faraó olha, o senhor tem razão, realmente a gente pode anular uma promessa que a gente fez mas se eu anular a minha promessa que eu fiz para o meu pai eu também vou anular a promessa que eu fiz para você e o faraó quando escutou isso falou tudo bem, pode enterrar o teu pai na terra de Israel aqui tem duas perguntas muito grandes primeiro, que promessa é essa que o Yosef ele fez para o faraó e a segunda pergunta é, peraí, como que alguém fala assim com o faraó o rei do Egito, será que o Yosef ele não tem medo de falar de uma forma tão descarada com a pessoa mais poderosa do mundo os nossos sábios explicam que promessa é essa que o Yosef fez quando o Yosef ele foi elevado ao cargo de vice-rei muitos egípcios não gostaram ele falou, peraí faraó, como você vai colocar esse homem aí, esse jovem inexperiente e pior de tudo, um escravo hebreu ele não pode ser uma pessoa importante aqui no Egito como que você vai fazer isso? e o faraó falou, não, não, eu vou mostrar para vocês que ele não é simplesmente um escravo ele é um homem muito sábio ele é um homem que domina as 70 línguas do mundo como eu e Deus realmente influenciou o Yosef e ele aprendeu as 70 línguas do mundo e durante o teste o faraó ele vai perguntando em uma língua e o Yosef responde nessa língua e assim ele foi com as 70 línguas do mundo mas de repente o Yosef falou com o faraó e enlachou na Kodesh, no hebraico, a língua sagrada e o faraó não sabia essa língua ele chamou o Yosef de Câncer e falou, Yosef, que língua é essa? ele falou, é Lashona Kodesh, é a língua que eu falava com meus pais lá na terra de Israel não, então me explica, eu quero que você me ensina por favor, eu preciso saber essa língua como, imagina, o faraó é o deus do Egito como pode ser que tenha um escravo hebreu que fala uma língua que o faraó não sabe o Yosef tentou ensinar para o faraó mas Lashona Kodesh é uma língua sagrada o faraó não conseguiu aprender e ele falou para o Yosef, por favor eu quero que você me faça uma promessa que você nunca vai contar para ninguém que você sabe uma língua que eu não sei e o Yosef, ele fez essa promessa para o faraó agora, não é que o Yosef está ameaçando o faraó o Yosef está ensinando para o faraó uma regra espiritual qual é a regra espiritual? um cachorro, se você quiser deixar ele do lado de fora você precisa fechar a porta mas se você deixar a porta com um pouquinho aberta o cachorro ele vai empurrando, empurrando, empurrando até que ele entra aonde você não queria que ele entrasse assim funciona o nosso Yézer Ará a nossa má inclinação ou você fecha completamente a porta mas se você deixar um espacinho aberto ele vai entrando, entrando, entrando até que ele domina a gente completamente o Yosef está ensinando para o faraó faraó, eu nunca na minha vida eu quebrei uma promessa quer dizer, eu estou com a porta completamente fechada se você fizer eu quebrar a promessa do meu pai eu vou estar abrindo uma brecha que não existia na minha vida e a partir desse momento a gente vai correr o risco de eu acabar também quebrando a promessa que eu fiz para você quer dizer, não foi um descaramento não foi que ele falou feio com o faraó ele ensinou uma regra espiritual fecha a porta porque se você deixar um pouquinho aberta o Yézer Ará, nossa má inclinação ela vai entrar na nossa vida conta um experimento que fizeram uma vez com um grupo de sapos eles pegaram os sapos tem uma água que está muito quente eles jogavam os sapos na água fervendo e o sapo imediatamente ele saia ele pulava para fora porque ele quer salvar a vida dele ele sente aquela água fervendo machucando ele ele sai um pouco queimado mas ele salva a vida dele fizeram uma outra experiência colocaram os sapos dentro de uma panela mas com uma água gostosa com a água lá do riacho e ligaram o fogo os sapos estão lá naquela água eles vão se acostumando com a água esquentando 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 até que eles acabam morrendo queimado então olha que impressionante se a gente vai se acostumando na vida a diminuir os nossos padrões de moralidade a gente vai se acostumando ah, hoje eu não faço essa mitzvah amanhã eu não faço aquela mitzvah ah, hoje eu não me importo com isso amanhã eu não me importo com aquilo o Yetzirah vai entrando e vitória atrás vitória ele vai conquistando tudo a gente precisa fechar a porta tem áreas na nossa vida que a gente não pode deixar o Yetzirah entrar essa é a lição que o Yosef ensinou para o faraó e que a Torá está deixando para a gente não abre nenhum centímetro para o Yetzirah porque ele vai entrar e ele vai conquistar tudo se a gente conseguir ter a força para não cair a primeira vez que vem o Yetzirah ele quer que a gente caia que a gente faça uma coisa errada luta porque se você vencer essa primeira luta então isso vai ajudar a gente a ter mais muitas vitórias na nossa vida Shabbat Shalom Shabbat Shalom